É isso aí pessoal, domingo dia 28 de setembro de 2014, aqui, Praia de Santos, Avenida Bartolomeu de Gusmão, bem em frente ao Canal 4, nesta noite de domingo. Noite de domingo, sempre aquela noite meio tédio, né? É uma coisa meio normal, né? Já pensando pra acabar o final de semana, começa mais uma semana, mas isso não é motivo, de repente, a semana também é legal, a gente faz tantas coisas durante a semana, né? Então vamos pensar de uma outra forma. Aqui, os quiosques, que ficam na praia, né? Perto dos jardins, vai entre os jardins e a avenida, no caso aqui, esse trechinho aqui de Embaré, em frente à igreja não tem, que é o antigo, famoso CPE. E olha só, esses aqui são quiosques no Canal 4, ainda em construção, sendo reformados, né? Eles vão ser, vamos dizer assim, o pessoal passa buzinando, vê que eu tô aqui filmando, mas legal, é isso aí, eu acho legal essa interatividade, vamos dizer assim. Então, voltando aqui ao assunto, os quiosques estão sendo remodelados, né? Estão sendo feitos aos poucos, né? Em canais, já estão prontos os do Canal 6, do Canal 3, do Canal 1 e agora está em reforma aqui o do Canal 4 e do Canal 5 também. Enquanto isso, o pessoal que são os concessionários estão ali com um container improvisado deste lado e do outro lado do Canal 4 ali. Porque, obviamente, as pessoas demoram muitos meses essas reformas e o pessoal que vive, as pessoas trabalham, né? Vivem, precisam desse local, né? E estão ali esperando ficarem prontos, que já faz alguns meses, de fato, que estão sendo construídos os novos quiosques. Mas, com certeza, quando estiver pronto, na verdade, nem quiosques, né? A gente pode falar que são restaurantes aí à beira-mar para atender a temporada de 2015. Canal 4, esse é o Canal 4, esse aqui é o Edifício Excélsio. É um dos edifícios que ficaram famosos porque, logo depois de construídos, eles começaram a entortar. Esse aqui, por exemplo, estava entortando em direção ao canal. E, olha só, as pessoas acham assim, nossa, está entortando e vira uma coisa assim até meio folclórica. Mas, se vocês pensarem bem, imagina as pessoas que compraram os apartamentos. Esse prédio aqui, o Excélsio, ele tem uma construção atrás dele, seriam as garagens dos apartamentos. Ou seja, um prédio da mesma altura deste, sendo que o morador, ele colocaria o carro na garagem no mesmo andar do apartamento. A ideia é sensacional. Só que, como o prédio residencial dos apartamentos começou a entortar, cancelou-se a ideia de fazer as garagens. E o prédio, o esqueleto do prédio que foi construído atrás, que não dá para ver agora, porque está escuro, mas de dia a gente vê bem. Ele, praticamente, segura este prédio para evitar que ele caia para trás. Vamos atravessar a rua e vamos dar uma olhadinha ali no bar famoso Bar do Torto, que virou, vamos dizer assim, o nome Torto, obviamente, por causa do prédio, né? Que é um senhor edifício com muitos apartamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é o canal 4. Notem que esse canal ainda, este trecho, não tem as muretas, porque a maioria dos canais de Santos tinham essas, vamos dizer assim, barreiras metálicas ao invés das famosas muretas que hoje nós vemos espalhadas por Santos inteiro. Então, aqui, está fechado no momento, mas ali, esse é o bar do Torto, que inclusive, há algum tempo atrás, por causa de problemas com relação ao Vará, etc., ele foi ameaçado de ser fechado. Então, houve uma grande mobilização popular, lógico, solucionados os problemas e o bar foi reaberto normalmente. E aqui, o quiosque da Brahma. Aqui o canal 4, um trechinho aqui para vocês verem do canal 4 aqui. O canal 4 também, ele divide os bairros do Boqueirão e do Embaré. Do meu lado, onde eu estou pisando agora, nós estamos no bairro do Boqueirão. E se a gente atravessar para o outro lado, já é o bairro do Embaré. É isso aí, pessoal. Conhecendo um pouquinho o Santos, você que não conhece, de repente, é uma maneira da gente conhecer um pouquinho a cidade de Santos, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima.